É o seguinte, eu acho que no pote 2 quem vai destacar ali é o Sampaio Correia. Posso continuar aqui? Sampaio Correia. Pelo Brasileirão, três times paulistas entraram em campo ontem. E dos três, só o meu Palmeiras não venceu, né? Para a rua. Ah, meu Deus, que coisa! O Corinthians venceu a Chape com um gol no segundo tempo. Tchepo fez um milagre no chutaço de Clayson, mas no rebote, Carlos Augusto fez de cabeça. 1 a 0.